Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui da Taberna Geek e nesse vídeo vou apresentar a vocês os possíveis enredos da quinta e última temporada de The Last Kingdom. Deixando claro que não vou trazer grandes spoilers dos livros, porém tenho que comentar sobre novos personagens que entrarão nessa história e que possuem grande importância. Então se você quer relembrar um pouco da quarta temporada e saber o que The Last Kingdom falta explicar e finalizar, fica até o final do vídeo, pois tem muita coisa boa por aqui. Algo que Uhtred deve lidar nessa temporada é ter que escolher entre os amores de sua vida. Na quarta temporada, finalmente podemos ver Uhtred interagir com seus filhos muito mais do que em qualquer uma das temporadas anteriores. Seus filhos, Uhtred o Jovem e Estioha, herdaram características do pai, como sua termosia e o desejo de seguir seu próprio caminho. Para negociar a paz entre daneses e sexões, Estioha ficou feliz em ser usada como moeda de troca e escolheu se juntar a Sigtriga e ir para Elfowit. Enquanto isso, seu irmão Uhtred o Jovem decidiu continuar seu caminho com a igreja e seus estudos. Agora que Anglia Oriental está sob o controle de Wessex e Mércia, Nortumbria é o último reino a ser dominado pelos daneses. Apesar da trégua, não vai durar, já que Edward e Aethelflaed querem cumprir a ambição de seu pai de uma Inglaterra unificada. Elfowit está em território danês, o que significa que se Mércia e Wessex partirem para o conflito, Estioha estará em perigo. Então o que Uhtred decidirá? Ele lutará pela mulher que ama, Aethelflaed, ou ficará ao lado de sua filha, Estioha e dos daneses? Não é a primeira vez que Uhtred tem que tomar essa decisão difícil. Outra trama que precisa e deve ser resolvida, já que desde o início da série esse é o principal objetivo de Uhtred, é retomar Bebanburg. O destino continuou a negar a Uhtred de recuperar sua casa ancestral após sua tentativa fracassada de proteger o forte. O primo de Uhtred, Whitgard, agora é o senhor de Bebanburg após matar seu próprio pai durante o ataque, e no processo, matar o padre Beoca. Independentemente de como Uhtred se sentiu após o ataque fracassado, ele vai querer vingança de seu primo pela morte do padre Beoca. Isso é certo, cara. Whitgard também deixou claro que não permitirá que ninguém que reivindique Bebanburg seja deixado vivo, o que significa que ele pode ir atrás da família de Uhtred. Esse arco pode apresentar uma aliança bem desprezível, já que o Itgard, nos livros ele se chama Uhtred, né, seguindo a tradição lá de Bebanburg, realiza um pacto com Ethelhelm, sogro do rei Eduardo. E falando do demônio ardiloso e ambicioso Elderman, ele deseja ver seu neto, o segundo filho do rei Eduardo, Elferidge, recebendo a coroa após a morte de seu pai. E felizmente, para Ethelhelm, a mãe do rei Eduardo, Elferidge, planeja ver seu neto mais velho, Ethelstam, no trono. Mas, com o desejo final da quarta temporada, Elferidge está em uma luta terrível pela vida após ser envenenada por Ethelhelm durante o Cerco de Winchester. Como a atriz da personagem voltou às gravações da última temporada, significa que aquele não é seu ato final. Porém, é provável que Ethelhelm encontre uma maneira de se livrar de sua oponente política o mais rápido possível, e garanta que Ethelstam não tenha um aliado forte no Ethan quando Eduardo morrer. Pois se os seus esquemas forem descobertos, isso poderá ter repercussões desastrosas para ele e sua família. Mas não é só do lado familiar que vem as ameaças e intrigas. Da mesma forma que os sexões estarão agitados para cumprirem o desejo de uma Inglaterra unificada, os nórdicos farão de tudo para manter pelo menos uma chama de domínio deles. Os daneses perderam uma grande quantidade de territórios para os sexões, então não seria surpreendente ver mais nórdicos chegando do exterior para tentar recuperar as terras perdidas. Brida, que foi vista pela última vez dando à luz a seu bebê, ainda quer vingança contra a últera de os sexões. Vingativa e cheia de orgulho, Brida provavelmente voltará à ofensiva e talvez com outro exército atrás dela. Há também a questão de Asten, sobrevivente ao cerco de Winchester, e a cobre escorregadista fadada em encontrar seu caminho para o círculo interno de algum senhor dinamarquês. E esse exército e senhor procurado por ambos podem ser do novo personagem Ragnarvald, que muitos santos identificaram como Ragnar Ivansson, que nos livros é irmão de Sigtryger. Essa edição traz novas perspectivas de conflitos que podem envolver família e lealdade. E as ameaças não param por aí, já que na quarta temporada houve a introdução dos escoceses, que começaram a voltar sua atenção para o sul. Os dinamarqueses podem estar dispostos a desistir de terras no norte, se isso significar retomar o controle da Ânglia Oriental e potencialmente conquistar a Mércia e o Essex de uma vez por todas. Como vimos no início da temporada, há um ataque de escoceses em Bebambang, o que já mostra o interesse desse povo no forte. Isso deve se intensificar com mais relevância na temporada final, porque foi divulgada a entrada de Constantino e seu guerreiro Donal no enredo da série. A quinta temporada deve cobrir dois livros das Crônicas Saxônicas, Guerreiros da Tempestade e O Portador do Fogo. Até houve alguns comentários em relação à idade do Utrecht, porque nos livros ele já ultrapassa os 50 anos de idade nesse período. O ator Alexander Raymond explanou o desafio que a equipe de produção tem com o Utrecht envelhecido. Estamos enfrentando esse problema agora, chegando à quinta temporada, onde Utrecht está tecnicamente, acho que ele começa aos 54 anos e termina aos 60 nos livros. Isso é um problema agora, porque como fazemos com que pareça que Utrecht envelheceu sem parecer cômico? Estamos trabalhando nisso. Com certeza haverá um salto temporal na quinta temporada de The Last Kingdom. Não é de se esperar que muitos dos personagens alterem suas aparências, mas a maior mudança será entre o rei Eduardo e seus filhos, que contarão com novos atores para representar o crescimento. Embora nenhuma data tenha sido fornecida até o momento, foi confirmado que a quinta temporada de O Último Reino estará na Netflix em 2022, com previsão de chegada para o primeiro semestre. Vale destacar que após o fim da série, ainda teremos um filme para finalizar a jornada de Utrecht. Então o vídeo foi esse pessoal, se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e nos siga aí no nosso perfil no Instagram que deve estar passando aí embaixo. Obrigado pela sua visualização, tamo junto e fui!